Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu vou ensinar vocês como cortar com a ponta de amantada. Então, estou aqui com um joguinho, um kit, com 30 pontas de amantadas ultra finas. E eu vou ensinar vocês a cortar com essa ponta de amantada. Então, aqui eu vou escolher uma ponta bem fina. Já escolhi aqui. Bom, agora, vocês vão notar aqui, que colocando ela na micro-retífica, ela vai estar um pouco longa. Então, ela vai estar bem longa, e isso vai dificultar você fazer o corte. Então, pra você ter uma maior precisão, nós vamos encurtar essa ponta de amantada. Então, pra fazer isso, nós vamos marcar aqui um centímetro. Nós vamos marcar um centímetro, e nós vamos cortar esse um centímetro, pra ponta ficar um pouco mais curta. Então, vou usar aqui um disco de corte de metal. Então, prontinho. Já cortei. Agora, você espera esfriar pra retirar a ponta que foi cortada. Bom, então, agora, nós vamos colocar na micro-retífica, e você vai perceber que a ponta ficou no tamanho exato. Agora, ela está curta, nós vamos ter uma maior precisão pra fazer o corte, e está perfeita. Então, agora, você já pode começar o trabalho com ela. E aqui, eu vou usar uma placa de PVC, uma placa pequena, e aqui eu vou usar um pequeno desenho aqui de um molde que foi impresso, a impressão a laser. Então, aqui você prende a folha, e aqui você vai usar um thinner. O thinner, muitas pessoas me perguntam, o thinner, ele tem que ser 100%, ou seja, ele tem que ser forte. E tem que ser um thinner pra tinta automotiva. Então, é um thinner forte. Quando você for comprar, você pergunta ao vendedor se é um thinner forte, que é um thinner pra pintura automotiva. Então, aqui, depois de... Feito aqui, passado o desenho, nós vamos usar aqui a micro-retífica. E observe que a ponta ficou curta, ficou perfeita agora. E uma coisa importante, você vai sempre cortar na sua direção, sempre voltada à sua direção. Então, vocês vão entender o porquê. Então, vocês cortam sempre na sua direção. Porque aí vai ficar mais fácil de limpar a rebarba, não vai dar rebarba. Na verdade, nem vai dar rebarba. A rebarba que der, você pode retirar até com os dedos, até com a mão, você pode retirar. Então, você vai cortar sempre na sua direção. Nunca na direção oposta. Então, você vai rodando aqui a chapa, pra cortar sempre na sua direção. Ou seja, sempre cortando, puxando na sua direção, pra você. Então, observa que eu estou sempre cortando na minha direção. Então, eu gosto muito de usar a ponta ademantada, porque ela facilita o trabalho. Ela deixa muita pouca rebarba. E ela te dá uma precisão muito grande pra você fazer o corte. E apesar também que você encontra ela bem fácil no mercado, em algumas lojas. Principalmente esse kit com 30 pontas. Então, observe que sempre eu corto do meu lado. Sempre voltado a máquina, cortando para o meu lado. E outra coisa também, nesse mês de dezembro, vai ter... Nesse mês de dezembro, nós vamos ter muitos trabalhos legais. Muitas novidades. Muitas criações novas. Então, não perca, porque vai ter muita luminária nova. Muitos trabalhos legais. Então, não perca. Fique sempre ligado aqui no nosso canal. Então, aqui você vai cortando. Você vai cortando sempre na sua direção. Na medida que você vai precisando, você vai girando tanto o cano, quanto uma chapa de PVC. Lembrando, se você quiser também aprender a fazer essa chapa de PVC, tem um vídeo no meu canal, onde eu ensino a fazer essa chapa, que é muito simples. Então, piscela aqui, já estou terminando de fazer os cortes por dentro. E quando você for fazer cortes também, você sempre corta os detalhes por dentro. E depois você corta por fora. Então, já fiz aqui os cortes por dentro. Observa que até com o dedo mesmo, você limpa as rebarbas. Porque as rebarbas são muito poucas. Até com o dedo mesmo, você retira a rebarba. Aqui, eu estou fazendo esse vídeo sem cortes, para mostrar para vocês que é bem fácil fazer esse trabalho com a ponta de mantada. Eu estou fazendo aqui sem acelerar o vídeo, na medida exata, para vocês terem uma noção de como é que eu faço os trabalhos aqui, cortando com a ponta de mantada. Agora, eu vou cortar por fora. Então, você vai cortando por fora. Lembrando que você corta sempre na sua direção. Nunca na direção oposta. Porque você cortando na sua direção, a rebarba vai ficar por fora. E o seu trabalho vai ficar sem rebarba. Então, estou terminando aqui de cortar. Então, prontinho. Já cortei. Cortei aqui em tempo real, para vocês verem como que é. Então, aqui, até com o dedo ou com a mão, você consegue retirar a rebarba tranquilamente. E praticamente nem tem rebarba. Então, essa rebarba, você tira ela com extrema facilidade. Até com os dedos, você limpa. Então, perfeito. Agora, para finalizar aqui o nosso trabalho, eu estou fazendo esse trabalho só para mostrar para vocês. Então, agora, para finalizar, nós vamos lixar, para deixar ela limpinha. E tirar aquela marca da impressão que nós passamos para a chapa. Então, você vai lixando, usando uma lixa 120, uma lixa d'água. Você lixa ela por fora, por dentro, dos dois lados. Nem precisa lixar muito. Você vai lixando na medida que vai sumindo aquela marcação da impressão que nós passamos pela chapa. Eu uso essa lixa 120, mas se você quiser, você pode usar 150, 180. Eu praticamente, eu uso só a 120. Então, aqui, já lixei. Agora, só para finalizar, você passa aqui a escova. Uma escova de roupa comum. E praticamente, está limpinha o nosso trabalho. Sem rebarba nenhuma. Perfeito. Então, observa que é muito simples fazer o corte com a ponta diamantada. Facilita o seu trabalho. Facilita na hora de limpar. Então, aí, está limpinha. Está prontinha aqui o nosso trabalho. Observa que não foi muito difícil finalizar. E está prontinho. Limpinho, sem rebarba nenhuma. Então, está prontinho o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham aprendido aí com cortar com a ponta diamantada. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.